Olá, Dona Infante! Olá, Pilar! Como explico aos meus amigos o que é o teatro? Podes ajudar-me? O teatro é um sítio onde um grupo de pessoas sobe para cima de um palco e conta uma história a outro grupo de pessoas. Essas histórias podem ser felizes, podem ser divertidas, ou podem ser um bocadinho mais tristes, mas, sobretudo, são histórias que nos fazem rir, às vezes chorar, mas acho que o mais importante é que nos fazem pensar sobre a vida e são histórias que nos inspiram a sermos melhores pessoas e a tentarmos fazer o bem. Eu gosto muito de trabalhar num teatro e espero que um dia nos venhas visitar. De todas as peças do teatro que já viste, qual gostaste mais? Ui, essa pergunta é difícil. Porquê? Porque eu já fiz muitas e, felizmente, fiz muitas e gostei de muitas peças diferentes, mas se eu tivesse que, assim, escolher uma... Olha, eu fiz uma peça que se chama Sirhanot de Bergerac. É um clássico, é, assim, uma história já antiga, mas é a história de um homem que tem o nariz muito grande e ele acha que é muito feio, mas ele tem um coração também muito, muito grande e ele é muito bonito e escreve muito bem e, portanto, é também uma lição de vida para nós nem sempre acreditarmos naquilo que dizem de nós ou que nós próprios pensamos nós. A beleza não é tudo. Às vezes, a beleza vem de dentro e é essa que é a mais importante. Jogia Fante, um beijo na Pilar. Obrigado. Um grande beijinho para ti. Fica bem. Se não sabiam, hoje é o dia mundial do teatro. Era só isto. Beijinhos da Kate e um da Pilar.